Música Olá galera, Calma Lung Games na área Marginal Deathmob Nesta porra Ah, sonistinha de merda Vai tomando mais uma enrabada, sonistinha de merda Vamos lá galera, vamos lá Mano, é o seguinte Vamos direto ao ponto aqui Jogos que estão ganhando em Hansel Que estão ganhando melhorias, ports, atualizações, next gen Obviamente rodando tudo melhor no Xbox Tudo, qualquer jogo aí que vocês analisarem A própria Digital Foundry aqui que a gente vai focar nessa matéria Que é a fonte do sonista Tá fazendo essas análises E obviamente tudo melhor no Xbox E aonde eu quero chegar nisso? Por que eu estou usando a Digital Foundry aqui? Além de ser a fonte do sonista, né? É as matérias que eles se baseiam Pra passar a desinformação Tá aqui a matéria, tá escrito aqui Tá aqui a análise Mas o cara se dá o trabalho de fazer um vídeo E mentir algo Que qualquer pessoa pode vir aqui E ler a matéria É só prestar atenção e ler O que que tá acontecendo, galera? Vamos pegar alguns exemplos aqui Hitman 3 A gente tá falando de jogos da antiga geração Que estão ganhando ports, next gen Que estão ganhando atualizações e rances, next gen Rodando melhor no Xbox 4K, aquela coisa toda no Playstation O Xbox tava 1440p Não tem opção no Playstation pra nada Esse console tá zoado, cara Tá zoado Por exemplo, o Crysis também ganhou atualizações Rodando melhor no Xbox Quando eu digo rodando melhor, mano Esses jogos que estão ganhando essas erranças Estão ganhando essas melhorias Eles rodam a 4K 4K do Xbox Series X, cara E no Playstation 5, não Aí o que aconteceu? Por exemplo, agora Teve agora uma polêmica Do Metro Exodus Olha o que aconteceu no Metro Exodus Antes da gente entrar aqui no Fallen Order Que ganhou atualização agora Next gen analisado pela Digital Foundry Assim como essas outras todas que eu falei aqui Esse Metro Exodus Que é um jogo que eu já finalizei há muito tempo Inclusive, tá na minha Gamer Tag finalizado Ganhou esse patch next gen E eu vi internet afora Aí a galera falando Tá rodando melhor no Playstation 5 Tá rodando melhor no Playstation 5 Eu até tô esperando um jogo que realmente Multiplataforma Que rode melhor no Playstation 5 Já que o próprio jogo Por exemplo, o Returnal Que foi feito para o Playstation 5 Tá 1080p Não conseguiram fazer um 4K nativo Aí vai pra 1440p Tem o checkboard, aquela coisa toda Pra chegar possivelmente num 4K dinâmico Coisa que os canais sonistas não sabem o que é isso Os canais sonistas não sabem o que é 4K dinâmico O que é 4K nativo? Eles realmente pensam que é a mesma coisa E vocês sabem de que eu tô falando Aí eu fui lá correr Não, mas peraí mano Será que esse vai ser o primeiro jogo que ganhou Port next gen aí Que vai rodar melhor no Playstation 5? Eu vou lá olhar essa matéria aí Essa análise aí Eu vi todo mundo Canais sonistas fazendo vídeos e tudo mais A própria mídia Passando essa Essa notícia Fui lá ver Simplesmente li a matéria e comprovei Porra, mas essa porra tá rodando melhor No Xbox Series X? Como assim? Tá rodando melhor no Playstation 5? Li a matéria ali Comprovei Fiz uma live Mostrei pra galera Tá registrado em live Aí eu entendi Eles estavam comparando Esse port next gen Do Metro Exodus Com o Series S Eles esqueceram o Series X Mas beleza Beleza Vamos lá Vamos usar A linha de raciocínio Se é que dá pra chamar de linha de raciocínio Vamos usar a lógica sonista Vamos comparar o Playstation 5 com o Series S Vamos esquecer o Series X Eu poderia por exemplo Agora aqui falando do Fallen Order Eu poderia esquecer o Series S Eu poderia focar no Playstation 5 E o Series X Que de fato é os consoles que tem Que tem que serem comparados Que é o que a mídia tá fazendo A mídia tá comparando o Series S com o Playstation 5 E não dá Não dá pra fazer isso daí Por quê? Porque existe o Series X Mas mesmo que a gente faça isso O Series S tá batendo no Playstation Aí vocês vão me dizer Como assim marginal? Como assim tá batendo? Tá batendo no Playstation, cara Principalmente como se fala Dessas ports Dessas atualizações Next Gen aqui E eu vou provar isso de novo, cara Eu vou ter que vir aqui Ler a matéria da Digital Father E provar A gente pode pegar alguns jogos Por exemplo Que ganharam ports Hitman 3 Como eu falei, né? Ganhou port É... Que mais? Biomutred também Que não ganhou port Saiu um jogo rodando melhor no Xbox Próprio Resident Evil também Rodando melhor no Xbox Que eu já finalizei aqui também É... Crysis Como eu falei aqui Ganhou port também Rodando melhor no Xbox E eu reforcei aqui Quando eu digo rodando melhor no Xbox É com resolução 4K E o Playstation 5 não consegue fazer isso Aí o que os caras fizeram? Começaram a focar no FPS do Playstation 5 Com FPS do Series S Esqueceram o Series X Como assim, mano? A gente além de ter a opção de dois consoles Né? O console de entrada Com 4 Teraflops Muito mais barato, inclusive Temos a opção do console premium Pra quem tem a grana pra comprar Vai lá e paga Né? 6, 7 pau Num console de 12 Teraflops Que não tem nada que compita Com esse console Mas vamos lá Vamos analisar a matéria aqui Então só pra reforçar Os jogos que estão ganhando port No X-Gen Rodam tudo melhor no Xbox Tá tudo na internet É só vocês terem o trabalho De ler a matéria E não adianta o sonistinha Vim aqui chorar Ah, mas peraí Series S Não, mano A gente vai comparar aqui Com o Series S Vocês querem A gente compara Vamos lá Vamos ler a matéria A matéria diz o seguinte, galera Olha bem É... Digital Foundry Analisa a atualização De Star Wars Jedi Fallen Order Para Playstation 5 Xbox Series Prestem muita atenção Nos números De resoluções Que eu vou falar aqui A Digital Foundry Que já vem analisando Praticamente cada atualização Desse tipo Publicou mais um artigo Aprofundado Nas melhorias Que o patch Traz para o jogo Jedi, né Para o jogo Jedi O Xbox Series X Possui dois modos De execução disponíveis Aí já Já bateu O primeiro tapa de mão Aberta na boca Do peixe Na lata do sonista Já deu só no começo Da matéria Tem opção Tem dois modos Para a gente escolher Aí os modos São o seguinte Sendo o primeiro O modo qualidade Modo qualidade Funciona a 30 FPS Que é a grande maioria Dos jogos do sonista É 30 FPS E com resolução Presta atenção E com resolução Entre 1512 A 4K Já o modo performance Do Series X Roda a 60 FPS Mas com resolução Entre 1080p A 1440p Agora vamos para o Series S Já o Xbox Series S Funciona apenas Apenas Não tem o modo 30 Apenas 60 FPS Com resolução Entre 720p E 900p Não preciso nem dizer Que esse console Não é focado em 4K Apesar de ter Um Obscure lá Que chega ao 4K Ele não é focado em 4K Não é focado em resolução É focado em FPS Aí agora Vem a parte interessante Curiosamente O Playstation 5 Só possui Um modo De execução Um modo Com resolução É fixa em 1200p É fixa em 1200p É fixa em 1200p Essa porra cara Mas sempre a 60 quadros por segundo Não há um modo 30 FPS Ou que favoreça a resolução Ou seja Não tem opção Agora nós vamos fazer uma conta aqui Para vocês verem porquê Que é uma coisa muito simples É só vocês lerem e entenderem Por que Que mesmo comparado com o Series S O Playstation 5 Mais uma vez Consegue perder Para o Series S Mesmo que eu esquecesse o Series X Aqui O Playstation 5 É estar perdendo Então o Playstation 5 Com resolução fixa Em 1200p Mas sempre em 60 quadros por segundo Não há um modo 30 FPS Aí a gente volta lá Para o Series X Que diz o seguinte Ele roda 1512 A 2160p A 30 FPS Ou a performance Que é o modo 60 FPS 1080 A 1440 O Playstation 5 Está preso Aos 1200 E o Xbox No 60 FPS Cravado Vai aos 1440p 60 a 1440p O Series X Series X Aí agora vocês vão entender Eu vi canais sonistas Dizendo Olha o FPS Do Playstation 5 A 1200p Está em 60 Cravado Vamos fazer a conta Então O Xbox Series S Ele chega A 900p Para 1200p Para 1200p Do Playstation 5 Obviamente o Series S Aqui funciona a 60 FPS Só 60 FPS Não tem modo 30 60 FPS Pasme O Series S Está a 900p Chega a 900p Para os 1200p Para os 1200p Para os 1200p Do Playstation 5 Falta 300 né 900p 1000p 1000p 1100p 1200p 1200p 300p Então O Xbox Series Funciona 60 FPS E 900p O Playstation 5 Funciona cravado Nos 1200p E com 60 FPS Não tem um modo 30 FPS No Playstation 5 Assim como não tem No Series S Aí tem uma diferença De 300p O Playstation 5 Competindo com O Series S Rodando A 60 FPS Os dois Cravado Com uma variação E uma diferença De 300p Para o Playstation 5 Aí agora A gente vai comparar O Playstation 5 Questão de resolução Em P Com o Series X Então o Playstation 5 Tem 1200p E a galera acha Que está rodando melhor No Playstation 5 Do que no Series X Mas aqui a matéria Não está dizendo isso No modo 60 FPS Do Xbox Series X Ele está 1440p De 1800 De 1080p A 1440p Pega 1200p Do Playstation 5 Que está cravado 1200p 1300p 1400p E 1440p São uma diferença De 240p 1200p 1300p 1400p E 40p É uma diferença De 240p Né No modo 60 Então o Xbox Além de ter opção No modo 60 FPS Roda melhor Do que no Playstation 5 Uma diferença De 400p É Uma diferença De 240p E se colocar No modo 30 FPS Que é uma opção Nenhuma simples Atualização Do Fallen Order Se colocar No 30 FPS Que é o modo Qualidade Do Playstation Do Xbox Que não tem no Playstation Do Xbox Ele fica 30 FPS E uma resolução 4K Então se analisar Então se analisar Então se analisar a resolução O Xbox ganha Se analisar FPS Ganha também Porque a resolução Fica maior Que o 60 FPS Aí se pegar o Series S Ele tem Uma resolução 900p A 60 FPS Escavado Ou seja A diferença De 240p Do que o Series X Tem Sobre o Playstation 5 É um pouquinho Menos diferença Que o Playstation 5 Que tem 300p Você deve Bom entender isso Eu vou deixar o link Dessa matéria Para vocês fazerem a conta Sobre o Series S Então como Que está rodando Melhor Como alguém me explica A digital Falou aqui Está rodando melhor No Xbox E se comparar O Playstation 5 Com o Xbox Series S Ainda assim Não dá para Ter diferença Porque tem diferença De IP E o 60 FPS Cravado Mas existe o Series X Com duas opções Que é o modo qualidade Modo performance Que chega ao 4K E com 60 ou 30 FPS É opção E dentro das opções Ainda roda melhor Não tem opção No Playstation 5 É só o 60 FPS Não tem o modo 30 FPS Como não tem no Series S Series S A 60 FPS Com resolução máxima De 900p E o Playstation 5 1200p Aí eu vi canal sonista Dizendo Que não tem muita diferença Entre o Xbox Rodando a 60 FPS A 1440p Né A 60 FPS E o Playstation 5 Rodando 60 FPS E 1200p São 440p De diferença Não tem diferença Então qual é a diferença Do Series S Com 300p de diferença Do Playstation 5 a mais Do que o Series S Se não tem diferença 240p No modo 60 FPS Do Series X Com o Playstation 5 No modo 60 FPS Que só o modo Que tem Não tem 30 Não tem opção Não dá pra colocar 4K Não dá Não dá pra colocar 30 Não tem opção É só aquilo ali Uma coisa cagada Encapada Que deu pra fazer O Playstation 5 Não tem como fazer Melhor que isso Toma essa merda aqui Ah o Series S Console de entrada O Series S 4 Teraflops Só 4 Teraflops Tem uma diferença Única de 300p Em relação ao Playstation 5 Vocês estão entendendo Isso eu fiz essa conta toda Pra vocês entenderem Eu vou ler o final Da matéria aqui Apesar de tudo As versões ainda Sofrem com o sistema De stream de dados Do jogo Eventualmente Por causa de pequenos Travamentos E transições Ou durante a mudança De gameplay De gameplay Para cutscenes Aí tem umas limitações Que Das duas plataformas Que diz que São problemas técnicos Mais focado Na base No corpo da matéria É isso Aí eu vejo Canal sonista Tem a cara de pau De dizer Olha aqui Tá rodando melhor No Playstation 5 Mas se comparado Com o Series S Não tem diferença Por quê? Porque lá Os 240p No modo 60fps Não é O cara ainda Falou o seguinte Não Não tem diferença Alguma Porra Já começa Com dois modos De Que dá pra ter Opção ali De dois modos Qualidade e performance Coisa que não tem No Playstation 5 Já chega com Uma enhancer a mais Que é a opção Que não tem No Playstation 5 Aí tem 4K Porra 30fps 4K Não tem No Playstation 5 Aí no modo 60fps Vai a 1440p O 60fps Do Playstation É 1200p Cara Como assim Cara Como assim Cadê 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 A parte Que diz Que o Playstation 5 Tá rodando melhor Isso aconteceu Como eu falei Com o Metro Exodus É só vocês Ir lá e verem A Digital Founders Fez a Análise Tá rodando melhor No Xbox A resolução é maior No Xbox Tu pega O Resident Evil Village A mesma coisa É a mesma coisa Tá rodando melhor O FPS Dropando no Playstation 5 Pega Hitman Pega Crazy Pega O próprio jogo novo Que saiu Não é Next Gen De fato Mas é um jogo novo Que é o Biomutant Rodando melhor No No Xbox Caralho Tá meio confuso Eu sei que tá meio confuso Pra todo mundo Que é Next Gen Que não é Next Gen Tem jogos que estavam Sendo feitos Por exemplo Pra base antiga De consoles E foram As desenvolvedoras Teram aquela mentida É Next Gen Mas não é Vários jogos Que estão saindo São jogos que foram feitos Na base da antiga geração Mas focando aqui Focando nessa parte aqui Em jogos Que estão ganhando Essas erradas Tá tudo rodando melhor No Xbox Como é que o sonista Tem a cara de pau De fazer um vídeo Dizendo isso Lê a matéria E a matéria Que eu tô lendo aqui Foi repassada Pela PSXBR A PSXBR Passou a análise Da Digital Founders E tá aqui mano Eu vou só reforçar Mais uma vez Então A Digital Founders Que já vem analisando Praticamente Cada atualização Desse tipo Publicou mais um artigo Aprofundado Nas melhorias Que o patch Traz para o jogo Que é o GDR Fala em ordem O Xbox Series X Possui dois modos De execução disponíveis Sendo o primeiro Modo qualidade Funcionando a 30 FPS E com resolução Entre 1512 A 4K Já o modo Performance Roda a 60 FPS 1080 a 1440p Já o Series S Funciona a 60 FPS 720 e 900p E o Playstation 5 Tem uma resolução fixa Em 1200p A 60 FPS Não precisa ser um formato Em TI Como passapando Pra entender isso aqui Tá melhor no Xbox Aonde que tá o ponto aqui Que tá melhor no Playstation Não sonhem com isso Não sonhem com melhor no Playstation Vocês não vão ver isso tão cedo Playstation vai ganhar uma atualização Vai vir um outro console Playstation 5 Pro Coisa parecida Os otários que compraram essa merda Esse bagulho bizarro Gigante Maior console já feito pela Sony Sem RDNA 2.1 Sem retrocompatibilidade Com Playstation 3.2.1 SSD capado Não tem um terafone Não tem uma expansão Nessa porra Não tem jogo Saiu o retorno Ao 1080p Depois é remaster E remake No rabo de vocês O máximo que vocês podem falar Nesse momento É do Hattin' Clank Que nós mesmos mostramos Cheio de pop-in Um jogo zoado Um jogo infantil Um jogo sem graça A galera que tá jogando Diz assim Mano A gameplay é divertida E eu não duvido Eu não duvido Que seja divertido Porque é um jogo Focado Parece pra criança Sinceramente Não é um jogo Que se compara Por exemplo Com Resident Evil É um jogo Que se compara Com Outriders Por exemplo Que a gente jogou Day 1 Não é um jogo Que como vai chegar Pra gente Back 4 Blood Day 1 Que a gente vai jogar Não é A gente sabe Que não é um jogo É um jogo infantil No meu ponto de vista Mas eu não vou Tá dizendo Se é divertido ou não Porque eu já joguei Isso lá no passado Acho que eu joguei A primeira vez Que eu fui jogar Um Hattin' Clank Foi lá no Playstation 2 Um spin-off Coisa parecida Que eu não jogo Playstation mesmo Então aqui galera Mais uma vez Eu provo Assim como aconteceu Com o Metro Exodus Assim como aconteceu Com o Ritmo Com o Crazy Com vários outros jogos Jogos que foram lançados Recentemente Next Gen ou não Caso do Biomutage Também rodando melhor No Xbox Não tem mano Não tem Resident Evil Cara Que é um jogo Feito pra antiga geração Ganhou Atualização Next Gen Ou melhor dizendo Foi lançado com conteúdo Next Gen Rodando melhor No Xbox Agora saiu aqui Mais uma vez Uma análise Pela Digital Founder Aqui Fallen Order Rodando nessas resoluções Que eu falei Com a opção Do modo a escolher Como vocês tem coragem Sonista Vocês gostam de passar vergonha Vocês gostam que eu venha Que eu venha aqui Faça vocês passar vergonha Nessa porra Aí eu tenho que ler a matéria Que provar Vou fazer isso Em live de novo Daqui a pouco Vou abrir uma live Vou ter que vir Eu aqui de novo Provar pra vocês Que a porra do Playstation 5 Tá todo cagado Não tem nada Nesse console Tudo jogo caro Jogos que estão indo Pra PC Jogos que nem sequer Tem data de lançamento E já A Sony já disse É jogo coragem God of War Que você só vira o logo É um jogo coragem Vai ser Forbidden West É um jogo coragem Days Gone Tá no PC Horizon Zero Dawn Tá no PC Death Strand Jogo do Kojima Tá no PC Uncharted 4 Tá chegando no PC PC, Microsoft, Windows Pé Sinal Não tem no Brasil Tem nada cara Por que vocês estão jogando É Recting Clank mano É Recting Clank Jogo que tem É Centenas de jogos No próprio Game Pass Tem jogo nessa pegada aí Pagaram lá 300 conto Pra essa merda Pagaram né Puta que pariu Mano Eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui Porque Eu sou A porra Do flame Cara